CUT-DF chama Marcha pelo Fora Bolsonaro neste sábado 24. Pela quarta vez em três meses, brasileiras e brasileiros de todo o país saem às ruas neste sábado 24 contra o governo de Jair Bolsonaro. A mobilização no Distrito Federal, chamada pela CUT-DF e sindicatos filiados, organizações da sociedade civil, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem, será marcada por uma marcha ao Congresso Nacional. A concentração está prevista para 15 horas no Museu Nacional da República. Além do impeachment de Bolsonaro, o movimento que vem arrastando para as ruas milhões de pessoas em todo o Brasil, reivindica o auxílio emergencial de 600 reais, vacina já contra a Covid-19 para toda a população, promoção de emprego e combate à fome, além da luta contra a reforma administrativa e as privatizações das empresas estatais. Temos que fazer esse debate amplo com toda a classe trabalhadora para que tenhamos consciência da necessidade do fim do governo Bolsonaro. Não podemos nos esquecer da frase que vem sendo dita nas manifestações. Se o povo está nas ruas em plena pandemia, é porque o presidente é mais perigoso que o vírus. Que neste dia 24, façamos mais uma grande mobilização pelo impeachment imediato de Bolsonaro, disse o presidente da CUT-DF, Rodrigo Rodrigues. Preocupada com o cenário sanitário imposto ao Brasil, que registra mais de meio milhão de pessoas infectadas por uma doença que tem vacina, a CUT-DF e as entidades organizadoras de marcha deste sábado, elaboraram um guia sanitário para quem participará do movimento. Veja abaixo as orientações para o ato do dia 24 de julho. Use máscara. A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares recomenda o uso de máscaras, bem ajustada no rosto, cobrindo o nariz e boca, sem vazamentos. Uma alternativa para quem não tem máscara desse modelo é usar uma máscara cirúrgica simples, coberta por uma máscara de pano. Leve álcool em gel, leve água, evite levar bolsas ou mochilas. Se não se sentir seguro em participar da atividade, não tem problema. A mobilização pelo hashtag Fora Bolsonaro acontecerá também nas redes sociais. Pegue seu celular e junte-se ao movimento virtual. E principalmente se estiver com sintomas, fique em casa.